O mistério da morte do Gambino continua em aberto. Ô, cuidado! Tudo bem você estar foragido e ter que se esconder, mas pelo menos quando atravessar a rua tenta ser visto. Não, não. Toninho, mas que idiotice. Se tentarem chamar a polícia, vocês morrem. Se o Padre Santíssimo morrer, vocês morrem. E se por acaso ele sobreviver com alguma sequela, vocês morrem. Eu queria descartar totalmente a história, a história da cabeça, quando alguém bate com a... A concussão. Concussão crâniana. Isso vai dar errado. Sequestrar uma pessoa são 30 anos de cadeia. Olha quem é! Não! Socorro! Socorro! Vai, vai, vai! De joelhos! De joelhos! Rápido! Já chega! No seriado, um assassino antes de matar qualquer pessoa se pergunta se vai haver consequências. Se dependesse de você, sinceramente, as temporadas só iam durar um episódio. A Netflix poderia acabar. O problema é que não consigo perdoar seu irmão. Aqueles dois podem suspeitar. Por que você acha que eles suspeitariam? Ao meio-dia de depois de amanhã, você terá o seu dinheiro. Ele está cheio de dor. De verdade? Chifre não tem data de validade. Chifre é retroativo. Acreditem, é o plano perfeito. Mais fácil fazer do que falar. Atira nele, Tonino. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Obrigado.